Filho, filho, filho! O que que houve com você, filho? Eu vim te salvar, mas você estava todo sangrando! Ai, papai, era sempre o de Flambloezer! Eu estava participando de um filme! E em troca eu ganhei esse Galaxy S22! Tá, mas quem te chamou pra esse filme? Eu espero que não tenha sido aquela maldita daquela Juki, porque se foi ela! Olha o que eu vou fazer com você, moleque! Eu vou pegar esse carro e vou passar! É melhor você correr, senão eu vou bater por cima de você! Não vai passar nada, papai, que o bebê é brabo, rapaz! Você acha que vai ficar o médico querido? Volta aqui, garoto! Eu vou te pegar, eu vou te pegar, porque a minha moto é muito mais rápida do que a sua! Volta aqui, moleque, volta aqui! Toma, toma, toma! Volta! Briga de papai e de bebê! Eu pensei que só eu vou te pegar, moleque, você vai ficar de castigo por três meses! Mirá! I'm begging! Begging you! Ah, esse garoto está me irritando! Haja paciência pro nosso Homem-Aranha, pessoal! Volta aqui, bebê-aranha! Toma! Uou! Ai! Uou! Quase que nós batemos! Batemos, batemos! Já sei, vamos superar! Vamos lá, vamos lá! Uou! Nossa! Errou! Toma! Aqui! Uou! Nossa! Venha, 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 venha! Uh! Errei de novo! Droga! Agora olha só, filho! Você anda treinando... Uh! Não, 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 não! Eu treino o clave maga! Eu treino o clave maga, papai! Você anda treinando corrida de moto junto com a Shihuki, mas ela não é um bom exemplo pra você, sabia? Toma! Toma essa bola! A Shihuki... Uhul! Ah, papai, você me adorou! Vou te mostrar a verdade! A verdade é que eu sou muito mais rápido na moto do que a Shihuki e ela nunca vai vencer uma corrida de mim! Seu moleque otário! E agora eu vou pegar aquele avião e eu vou decolar e eu vou lá pro interior de Los Santos pra desafiar ela de uma vez por todas! E eu espero que você... Não, não, por favor! E eu espero que você não vá atrás de mim me perseguindo com o avião também! Ah, tá tudo! Se você for me perseguir... Uhul! Ele vai me perseguir de ele com a... Meu Deus! Não, 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 não! Acelera, Jesus! Esse moleque tá ficando maluco! Ai, anda logo! Acelera! Acelera, 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 acelera! Ai, vai, vai, aviãozinho! Me cola, me cola! Vai, vai, vai! Não, não, não faz isso! Vai, aviãozinho! Tenha força, tenha força! Vamos pro interior! Uhul! Uhul! Agora é perseguição, papai! Ah, ele tá atrás de mim! Ele tá atrás de mim! Eu não sei dirigir essa jossa! Ah, já tá fumaciando! Já tá fumaciando! Ai, acaba os nervos! Não, filho, não! Ai, meu Deus! Bem-dei, bem-dei, central! Eu tô com o interior, sozinho! Nunca! Eu tenho um helicóptero na manga! Acelera, levanta, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Uhul! Quiquei no chão e já fui! Tô igual a Thay na costa! Quique aqui que senta! Véi, filhão! Porque aqui é o Coringa na mansão! Vambora! Esse moleque nunca vai conseguir me derrotar! Ele nunca vai conseguir me derrotar! E muito menos aquela Chihook na corrida de motos! Uou, 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 uou! Beleza! Pra fazer essa corrida, na verdade, eu posso fazê-la na pra... Ah! Moleque! Sai da minha cola! Invejoso, sai do meu pé! Sai pra lá! Ai, meu Deus! Eu vou capotar na praia! Mendei! Ah! 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 Caí em pezinho, porque eu sou pica das galáxias! É, realmente foi um golpe bem legal! Mas será que a Chihook vai aparecer aqui desafiando o Homem-Aranha pra uma corrida de moto? Eu acho um pouco improvável, mas... Hã? O que é aquilo? Um pássaro? Um avião? Não! É a Chihook de paraquedas! Ah! Eu vi a Chihook apostando e caindo de paraquedas logo ali! Hã? Deixa eu dar uma olhadinha... Antes que ela roube o meu helicóptero, é melhor eu... Não! É melhor eu sabotar! Porque, com certeza, assim que ela chegar aqui, ela vai querer dar uma desengraçadinha e decolar com o meu helicóptero para fugir da corrida! E assim que ela decolar, eu explodo aquela lãs bigóia! Chihook, cadê você, minha linda? Uou! Uou! Ah, cheguei com a minha moto verde da Sprite! Ah! Você tá apostando corrida profissional, é? Ah, eu tô! Você não tá vendo que eu tô cheio de patrocínio na minha moto, ó! Ah, que doidão! Ah, o que é isso? E olha só, eu comprei um helicóptero pra mim, olha ali! Eu adoro! Nossa, ele é muito bonito! Eu sempre quero dirigir um helicóptero! Não, mas esse aí você não vai dirigir não, não vai dirigir não, desce, desce! Ah, então vai, tudo bem, tudo bem! Vai lá então, otária! Toma! Poxa! E você vai perder a sua motoga, porque agora eu vou ficar pra mim! Toma! Eu vou perseguir, devolve minha mulher! Não, 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 não! Corre, minha aranha, corre! Ai, meu Deus, ela não pode me perseguir! Nossa, essa perseguição vai ser épica! Aqui! Uou! Ela tá ali! Não, não, não! Sem armas, sem armas! Ai, meu Deus! Sem armas! Não! Uou! Eu sou na roda! Eu sou muito bom mesmo, porque eu sou pica! Aqui! Uou! Vou! Ih-ha! Aqui é fuga! Que me engana! Aqui é fuga, meu irmão! Ai, droga! Ah, ah, ah! Fuga no chão, seu otário! Agora vai ser atropelado! Não, 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 não! Ah, não deu tempo! Aqui, vambora, vambora, vambora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, eu melhoro! Calma! O que ela tá fazendo ali? Cadê a Chuk? Cadê a Chuk? Uou, uou, uou! Aqui, legal, legal! Vai, acelera! Homem-Aranha! Uou! Uhul! Ih-ha! Parece que eu perdi ela de vista! Ha-ha! Ai, meu Deus! Não vale isso! Corre direito, burra! Ai, meu Deus! Ih-ha! Passou! Ha-ha! Ha-ha! Ah, não consegue, mano! É a fuga comigo, velho! Eu sou muito melhor do que você! Chegou aqui na fuga! Aqui! Vamos ver! Cadê ela? Já sei! Tá, agora que eu dei a fuga nela, eu vou sabotar essa moto dela aqui, ó! Pronto! E aí, assim que ela pegar a moto de volta, eu vou explodir, eu vou roubar a nova! Puxi! Uou! Quando você me desespera, eu estou atrás de você! Derrobi minha moto! Você é muito ruim de roda, a verdade é essa! Você não consegue ver acompanhando a fuga! Ó! Derrobi minha moto! Tá muito ruim de fuga, esse Hulk! A verdade tem que ser dita! A verdade tem que ser dita! Tu tem medo e tá ruim, hein! Ai, para com isso, boba! Droga! Não! Agora eu vou pegar minha moto de volta! Não, não, não! Vou pegar a sua! Tchau! A fuga minha! E eu vou embora daqui! Agora eu não quero nem! Ah! Ah! Shihuk, você não é párea para o Homem-Aranha! Eu sou o cara mais potente e eu sou muito melhor na corrida de moto do que você! E eu quero você longe do meu filho, Bebê-Aranha! Porque você não é um bom exemplo para aquele moleque, beleza? Ai, eu só queria ensinar ele a fazer bolo de maracujá! O que bolo de maracujá tem a ver com moto? Eu sei! Quer dizer, eu não sei! E eu acho que muito menos o Homem-Aranha! É, eu também não sei, não! Oh, Shihuk, o que tem a ver bolo de maracujá com moto? Ai, é porque a moto é verde e o maracujá também! E daí quando ele é amarela, a moto também fica amarela! Ai, tá bom! Eu vou ter que tentar te salvar aqui com a mãe, Shihuk! Como eu sou uma pessoa do bem, eu não vou te deixar assim! Ah! Maracujá! Você me fez respirar novamente cardíacamente! Sim! Ai, você é um cara muito genial! Você me deixa todo... Toma! Ai, não! Eu vou pra você aprender! Não, eu aguento! Não! Ai, no final das contas, quem saiu do prejuízo fui eu! Mas pelo menos agora eu tenho certeza de que eu sou muito mais rápido andando de moto do que a mulher Hulk! É verdade, Homem-Aranha! Galera, eu me diverti muito com essa brincadeira de hoje! Se vocês curtiram, deixe seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima! Tchau, meus amigos! Lembre-se sempre, respeite seus pais, coma verduras, legumes e frutas e muita comida saudável! E até a próxima! Tchau!